Fala nação rubro-negra, bom dia a todos! Hoje teremos um grande jogo aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória no Maracanã, um jogo importantíssimo mas antes de falar dessa partida, eu pedi a vocês aí que compartilhem o vídeo se inscrevam no canal, deixem o joinha, pois nos ajuda muito, beleza? Então, falando sobre o jogo de hoje que será às 7h30 e o Flamengo terá força máxima para essa partida teremos todos os titulares de volta hoje, finalmente, sem poupar ninguém acabou sua história de poupar acredito que o Barberi não queira mais nem tão cedo poupar jogadores, pois não vem dando certo o time reserva que entra, às vezes mesclado, né? não vem dando resultado então é complicado chegamos a um momento perigoso do Campeonato que a gente vai partir para a reta final e agora não dá tempo de ficar poupando jogadores não dá tempo de escolher partida teremos que ir com força total até o final para conseguir os três pontos hoje lembrando que ontem tivemos resultados importantes pois o São Paulo tropeçou fora de casa contra o Paraná foi um belo resultado hoje o Flamengo vai jogar após esses resultados do São Paulo do Grêmio e do Inter que não venceram então é importantíssimo aí para o Flamengo o São Paulo ontem empatou com o Paraná e está com 42 pontos na liderança o Internacional foi o único que venceu aí dos quatro o primeiro venceu o Bahia fora de casa está com 41 ali em segundo o Flamengo está em terceiro com 37 pontos o Flamengo ficou aí para trás um pouquinho não chegou nem na casa dos 40 pontos ainda o Flamengo fica ali em terceiro com 37 e o Grêmio está em quarto também está com 37 mas perde para o Flamengo no critério de desempate em vitórias o Flamengo tem uma vitória a mais e é assim o Grêmio ontem empatou com o Cruzeiro foi importante também um resultado importante para o Flamengo o Flamengo hoje tem que vencer para chegar a 40 e ficar a um ponto ali do Internacional na vice-liderança e a dois pontos do São Paulo não podemos perder esse jogo de hoje de jeito nenhum temos que ganhar e a provável escalação de hoje vamos com o time mais forte o time titular só que alguns jogadores por exemplo o Rodinei realmente está complicado eu tenho a sensação que eu daria uma chance ao Pará pois o Rodinei não vem agradando nos últimos jogos no último jogo então por exemplo ele foi um terror foi horrível a partida dois gols foram nas costas dele então eu sinceramente eu daria uma chance ao Pará para ver como ele se sai deixa o cara dar uma sequência para o cara para ver se ele melhora um pouco porque realmente é trocar seis por meia dúzia mas com o Rodinei está vendo que ele não está num bom momento ele já não é um grande jogador e ainda não vivendo um bom momento complica mais ainda mas hoje teremos aqui a provável escalação de Diego Alves Hever e Léo Duarte na zaga René e Rodinei nas laterais o meio de campo ali clássico com Coedia Paquetá e Diego e na ponta direita Everton Ribeiro na esquerda Vitinho e mais à frente o Dourado ao que tudo indica aí Dourado ganhou mesmo a posição do Uribe que vai ficar apenas no banco e é complicado hoje temos que fazer bastante gols temos que desencantar vencer a partida bem jogando confiante diante da torcida e assim vamos parar de poupar o time eu acho que Barbeeri não pode mais poupar o time vamos para o desgaste agora é hora chegamos na semifinal da Copa do Brasil temos que eliminar o Corinthians vamos focar vamos focar também no Brasileiro a Libertadores será um jogo será tudo ou nada para a gente assim já tem a derrota de 2x0 então o que vier para a gente é lucro se a gente passar maravilha ótimo perfeito agora se infelizmente a gente não conseguir passar é Brasileiro e Copa do Brasil temos que ganhar um título esse ano pelo amor de Deus um título importante e que seja de preferência o Brasileiro e não Copa do Brasil mas vamos focar nos dois nada de poupar jogadores porque realmente a gente precisa ser campeão esse ano beleza nação se inscreva no canal em aqui e deixa a curtida aí valeu até mais bom jogo tchau